Zé, tu acabou de tomar um cafezão aqui, o seguinte, o Jai tem documento ainda, nem sei, eu não entendi nada. Tem, tem, eu tô querendo tirar de novo ainda. Mas e aí? Tá tudo certinho. Ih, ele recebe ainda, sabe? Não, ele consegue receber na Caixa Econômica, ele consegue pegar o dinheirinho dele já, porque ele já tá com o documento, tudo bonitinho. Daí agora a gente tá abrindo uma conta num outro banco, pra galera poder ajudar no Pixin. Sim, família, ó, conseguimos, ó, conseguimos não ainda, a gente vai sair na rua. Fiquei até agora na internet, ele pesquisando as casas, cara, aqui em Balneário, ó, só quem mora aqui sabe como é que é, galera. Pô, é difícil de achar uma casa, mano, deixa eu pegar aí, ó, vou pegar aí chinelo mesmo aqui, não sei de quem que é. Pô, mano, o tiozinho vai ter que morar aqui em casa, meu. Coitado, tiozinho, né? Ah, problema é, não, tá foda, né, já tá cabeçada aqui, vai vir mais gente, fim de ano, agora chamei a, chamei toda a galera pra vir aqui. É embaçado, né, mano? Tá ok. Trazer o tiozinho e morar aí, né? Se você não conseguir achar uma casa na rua, ele não vai ficar, né? Não, na rua não dá pra deixar, né? Mas também é foda, né, mano, não sei se vocês conseguem me entender. Não tem como vai morar aqui, ó. Eu vou achar um lugar pra vir. Tá ligado? Você tem que conviver com uma pessoa estranha, né, não sei. Tem que ter um barraco pra ele, né? Ô, tiozinho, teu cachorro consegue ficar aqui em casa? Deixa ele preso aqui, ó, vamos pegar a caminhonete, vamos sair pro bairro e achar uma casa pra ti. Porque na internet só tem coisa cara, mano, tipo aluguel tudo, dois e-mails, como é que eu vou pagar um aluguel dois e-mails? Não, é só deixar ele preso aqui. Bom, família, vamos pegar a caminhonete e dar uma volta no bairro, ver se eu consigo achar a casa. É difícil, família, é difícil. Essa época ainda, virado do ano daqui três dias, nem sei, daqui três dias. Deixa a bike ir, véi. Vamos abrir a caminhonete. Mas o teu cachorro vai ter que ficar. Fechou, vamos meter marcha. É, galera, o tiozinho tá até dando um piripaque no coração dele, me vomitou tudo no quarto aqui. No quarto, no carro. No carro, no carro. Tadinho, velho. Bom, mas rodamos o bairro todo, família. Consegui encontrar uma casa, só que agora, como é 10 horas da noite, ó. 10 horas da noite e... Não tá respondendo. Não responde, né, mano? Então, tipo, agora é embaçado o lugar casa. Tá mal, hein, véi? Que cheiro de vômen. Tá me dando... Imagina eu. Tá mal, hein, véi? Acho que vai ter que levar ele na caçamba, atrás de todinho, ué. Eu tô vingando todo pra não voltar, tu não tem noção. Quer que eu vá eu na caçamba, eu vou. Quer, hein? Eu prefiro, eu tô passando mal aqui, dedo. Tampe o... assim, o nariz. Entra, tiozinho, vamos pra casa. Como que eu vou tampar o nariz, eu tô de crópede? Nossa, cara, velho. Dormi lá no sofá, lá pros pião. Tem como tampar o nariz. Tá cabeça pra fora aqui. Tá mal, véi? Tá se babando, deixa eu ver. Ah, entrei, vamos. Deixou tocar o carro. Boa, ele já vem agora pra nas minhas costas aqui, você vira. Bom, fica com a cabeça pra fora, véi. Nossa. Você bebeu pra caralho hoje, eu te dei aqueles goles quentes lá. Ah, foi pra meio. Nossa senhora. Meio do céu, só eu mesmo pra aguentar esse rolê. Por que eu vou cheirar pra ver? Não, vou fazer assim, ó. Dá alguma coisa pra enxerar, hein. Calma aí, eu vou enfiar aqui, ó. Eu não tenho que respirar pela boca. Nossa senhora, o homem do f*** do velho. Meu Deus. Apaziada, então eu vou fazer o seguinte. Já que o tiozinho tá dormindo na rua mesmo, vou botar ele dormir na Kombi, né amor? Na casa não tem como, né amor? Ah, amor, tá doido? Daí amanhã, como é que vai amanhecer a casa? Hora, tem nem o cheiro. Meu Deus. Até pela boca eu tô me engasgando. Fica de boa, tiozinho, fica de boa. Só diz pra ele não gorfar nas minhas costas, por favor. Só gorpa pra fora. Ah, também ele já faz um quantos anos que não anda de carro ainda. Se ele gorfar nas minhas costas, eu te juro que tu não vai aguentar o rolê daí, homem. Mas amanhã, família, bota-se por trás mesmo. Tem que lavar todas as caminhonetas. Rapaziada, desculpa aí, nós tá fazendo cara de puto, mas... É que não tá. Mas, sei lá. Tá um embrulhão nos tomos. Tadinho. Mas, rapaziada, não vou deixar o tiozinho desamparado, não. É, eu não tenho mais nada o que fazer mesmo, família. Não julgue o velho pro bebê, porque... Eu vejo por... Lembra do tiozinho da cachaça? Aham. Mano, os velhos já não tem porra nenhuma mais na vida. Pra onde vai, toma tombo, né? Tudo quanto é lado. Já jogaram o velho pra fora lá. Já roubaram o velho. Roubaram. Ficou quantos meses? Quatro, quatro, cinco meses na rua aí, dormindo. A polícia veio e tirou ele até no terreninho onde ele tava ali. É, batendo os... Bagulho de polícia. Não é polícia, é aquelas bagaças... Que levam os moradores de rua pra... Tiraram os cachorros do velho. Então, tem o que fazer, mano. O velho já não consegue nem falar mais direito. Então, a situação do velho é deplorável, mano. Mas aí, já que não conseguiu trombar ele novamente aí, né, mano... Já que aconteceu, vamos ajudar ele. Vamos pegar a casinha. Eu digo que é assim, galera. Aí, pega a casinha pra ele. Deixa tudo certinho lá. Pra manter... Pra ele se manter. Aí, ele que tem que ser caprichoso, né? Porque a casa é alugada, né, galera? Porque... Hoje em dia, você não pode alugar uma casa e não cuidar da casa. Você aluga a casa e tem que cuidar da casa. Amanhã, eu vou ver certinho uma casa pra ele morar. E... E vamos manter o aluguelzinho dele por um bom tempo, né? Pra ver se ele vai conseguir se acostumar. Porque nós estamos em outro bairro, bem longe, né? Do bairro lá. Ele é acostumado a ficar lá perto do rio. E amanhã, quando ele estiver bem de boa ali, a gente vai trocar uma ideia com ele. Falar certinho que agora ele tem que cuidar da casa. Tem que limpar a casa. Pode juntar entulho igual lá na outra. Não pode juntar entulho. Então, tem que ser um bagulho bem certinho mesmo pra... Pra dar certo, né? Pra ele não voltar pra rua e... Não precisar mais sofrer, né, cara? Agora ele vai ter o lugarzinho dele. Vou pra casa agora, lavar esse caminhonete que ele rumitou ali dentro. Eu ainda fui dar gole quente pra ele tomar. Meu Deus, amor. Acho que eu ferrei com o velho. Café com o velho. Tá desde hoje tomando, né? Eu fui lá no bar lá, peguei uma cerveja pra ele. Ainda foi que ele não roubeu lá em casa. Aí depois deixei ele experimentar todos os goles ali. Só que eu achei que ele tava... Tinha a casa dele pra ele morar, o lazarento. Mas ele tava na rua, não. Mas vai dar certo, Fabinho. Vamos ter marcha aí, vamos jogar o tiozinho dos cachorros. Vai dar tudo. Vai dar boa. Rapaziada, voltei aqui pra casa. O tiozinho fez uma baita. Sai de lá! Vai ter que bater a vá por tudo aí, tiozinho. Gorfou valendo. Venha, venha pra cá. Venha, ô, pega a vá por lá, minha. Nossa senhora. Vem aqui, tiozinho. Eu vou trocar uma ideia com você. Agora você não vai entender nada que eu vou falar, mas... Vem aqui. Teu cachorro tá onde? Cachorro. Eia, velho. Tá nas últimas. Vem, vem aqui. Esquece. Pega tua sacola, ó. Amor. Vou deixar ele tomar um banho lá, rapidão. Não, eu levo. Vem, vem, tiozinho. Vem. Mira em linha reta e vem. Vem. Vamos ali tomar um banho. Pra você trocar de roupa, eu te empresto a roupa. Esquece. Vem aqui. Ô, tiozinho, hoje você vai ter que dormir aqui. Tá bom? De amanhã nós vamos pegar a casa. Não consegui hoje, porque é tarde já. Tá bom, filho? Mas eu vou te ajudar. Beleza, velho? Fica tranquilo. De amanhã você vai me beber mesmo, né? Porque eu tenho que te apresentar lá pro dono da casa. Casão, seja forte. Tu vai vir lá dentro da caminhonete. Vem, tiozinho, vem. Entra aqui. Vai me borfar agora, meu Deus do livre. Ele tá me vendo desde cedo ainda. Eu fui dar aqueles gole quentes pra ele. Cara, amanhã eu não vou fazer isso, não. Entra aí. É, rapaziada. B.O. pra minha vida, mas eu... Esse ano eu queria muito fazer uma parada, assim, tipo, pra finalizar o ano. Tipo, uma ação, assim, tá ligado? Aí nos bairros, distribuir cesta básica. Vem, entra aí. Mas não sobrou grana, cara. Não sobrou mesmo também. Aconteceu muito B.O. aí. Mas já que tudo aconteceu, né, de eu encontrar o tiozinho morando na rua, eu vou ajudar ele. Tiozinho, ó, seguinte. Deixa eu ver o que o senhor tem aqui. Deixa aqui, ó. Ó. Tira a tua roupa. Entra aqui embaixo, ó. Vai. Já vem? Já fica peladão. Pode ficar, tiozinho. Qual que torna. Tem que ir lá até banho pra ti. Entra aqui. Entra lá dentro, ó. Já vou te dar uma roupa ali, você toma um banhão. Quer cagar? Quer acertar um barrão? Ó. Ó. Sorta um barro aqui primeiro, mas não vai cagar fora do vaso, tá bom? Eu vou te dar uma toalha. Pera aí, deixa eu tirar essas toalhas aqui, senão você vai acabar com essas toalhas. Vai lhe patear a bunda com a toalha. Ó, amor, vem cá. Ó, vai dar merda. É, por quê? Eu já entrei num cheirão de merda. Eu tô falando? Já deu um viradão no... Só que agora eu... Eu falei cague, ele vai cagar por tudo lá agora. Ah, é azar, vocês que vão limpar. Nossa, tô trinca. Cadê o trinca e o Hércules? Pô, tá feia coisa lá, meu. O banheiro de vocês vão cuidar não. Vai lá, ajudava, cadê o trinca? Eu vou lavar o gá. Cadê o trinca? Ui, amor. Nossa. Tá vindo aonde? Eu tenho que me cuidar também. Ai. Eu tô me sinto mal. Vou me sinto. Pô, não vai pra esses lados e tem um feirão de merda aqui. Ai, amor. Dê o amor de Deus. Ô, trinca. Ô, tiozinho. O tiozinho cagou por tudo lá, mano. Não, mentira, velho. Eu juro por Deus. Nossa, mano. Ele cagou por tudo lá. Até o banheiro. Ah, não acredito. Mas cagou de peidar nas cuecas, cara. Vai ter que ir um lá e ajudar o velho. Ah, você, você. Não, não. Vamos ver vocês três. Chega aí. Não, vocês três. Chama o formigo aí. Ô, formiga. Ô, formiga, chega aí. Chega aí. Ô, amor, que me atrapalhado, velho, ali. Ah, eu não consigo. Pode ser, mano. Verdade, mas tem que cagar. Agora já entrou. Porque vocês... Agora vocês vão ter que lavar o banheiro? Eu não vou entrar lá. Ô, dá um banho no velho lá. Você que tem sangue forte. Ah, Jacho, eu acho que eu fiz merda, mano. Dei gole quente pra ele. Você foi dar aqueles gole quentes lá pra ele. Ele tava chapado já, mano. Ele já tava tordeado. Ele deu todos os seus cabelos. Pra ser que tá um cheirão de merda, eu não aguentei ficar lá, cara. É, e a hora que eu tava dentro do carro falando pra vocês ver esse vídeo, velho. Então, fala o seguinte, amor. Vai lá dentro e pega uma roupa minha. Eu, no bolo, Deus? Não, no meu guarda-roupa. Pega uma roupa e uma toalha pra me entregar pra ele. Nossa, deve ter banho de mangueira nele aqui fora. Agora tem que botar ele aqui, não. Quer tirar ele lá dentro? Vamos lá, formiga. Nós somos a forte. Vamos tirar o velho. Vamos ajudar o velho, cara. Só eu que tenho que botar o fogo agora. Eu tô com o velho, tô pegado ali no meu carro. Ele desde cedo formando casa pra ele, mano. Vou fazer o seguinte. Vou botar... Tá lá no banheiro cagando. Vamos ter que entrar lá, pisada. Nós, né? Você livre? Eu vou até fazer um bagulho pra me respirar. Vamos lá, todo mundo lá? É, bom, galera. É o seguinte. Tava conversando com os moleques aqui, ó. É... Vamos alinhar a situação, né, cara? Tiozinho, bem provável que ele bebe todo dia. Ele virou um cachaceiro. Já era, né, mano? Lá na casa dele já era um cachaceiro. A gente chegava lá, tinha dia que ele tava todo cagado, todo chapado. Ele cagava num balde. O velho é porco, né, mano? Então o que eu posso fazer por o velho, cara? Tentar ajudar ele assim, ó. Amanhã vai lá, aluga a casa, compra fogão, compra geladeira. O que mais que vai precisar lá? Cama. Dá um lugar bom pra ele morar. E fala assim, ó, velho. É o seguinte. A tua missão agora, pra você não voltar na merda que você tá, é cuidar, mano. Viver bem. Tomar banho. Cuidar da casa, porque a casa é alugada. Imagina, eu vou lá, sumir o B.O. Lá, de repente, a casa tá todo cagando num balde já. Ou o banho, tô cheio de merda. Nossa, Deus doido. Isso não é isso, meu guiado. Bebendo que nem um condenado. Tipo assim, ele veio três dias, né, Trinca? É. Fazia três dias que ele tava no barzinho aqui da esquina. E ele ficava olhando pra mim, pá. Eu, pá, olhava pra ele, olhava pra ele, olhava pra mim. De hoje eu cheguei lá, mano. Na humildade de trocar a ideia com ele. Ele tava chapadão já, né, mano? Não conseguia falar nada com nada. Ele só dava risada. E aí, pá. Ele só dava risada. Ele mostrou pra nós onde ele tava morando. Lugar não tá. Tá na rua, né, mano? É, na rua. Então, tipo assim, ó, o que eu posso fazer por ele? É, aqui em casa não tem como conviver com o tiozinho. Não tem nem como, pô. Aí, ó, tá feio. Amanhecer, amanhecer de vazio? Ah, não, nem por isso, mas eu digo... É que não é da família do cara. O cara já, porra, pra conviver com um amigo, já tem que convidar, encher. O trinca já não puxa nem descarga direito. Aí eu puxo sim, pô. Alguém tá fazendo merda lá. Mija tudo na borda do vaso e não ia. É, eu peguei um monte de vergonha. Já ensinei até os caras mijar aqui, mano. Você tem noção? Ensina a mijar sentado? Não, só não dá. Sabe, cara, esse dia eu peguei os piaó, vem aqui, vem essa merda aqui, ó. Pega essa porra aqui, limpa essa merda do caralho. Parece que tá mijando em patente, porra. Vamos lá, pegou o tiozinho. Vamos lá. Tiozinho, tá bem? Tá bem? Tá bem? Faz a frente aí, Fanaça. Ih, tá pra lá. Ah, não dá nada. Vai ver um pingo, velho, caído ali. Ele puxou a descarga? Tá melhor? Ele puxou a descarga? Puxou a descarga? Ele tá tomando bem. Mas ele puxou a descarga? Puxou, mas tá forte. Tá forte? Tá forte. Então, olha o seguinte, ó, dá sabão pra ele, dá sabãozão pra ele lá botar no corpo dele e esfrega ele com essa toalha. Não, só entrega a toalha pra ele. Ó, tiozinho, uma toalha aqui, ó. Descarga e já foi. Só que a roupa tá cheia. Ah, então joga fora a roupa. Pega, vamos pegar a roupa. Pera aí, pega o bagulho. Que merda. Ajuda nós aí, eu tô gravando também. Não tem cheiro. Joga um que bom, mano. Que bom não vai fazer diferença. Tem que ser esquina. Olha esse que é um. Esse daí mistura aqui dentro. Vamos fazer um mistério. Faz aí um temperado, né? Tô com os braços mortos. Esse saco de lixo é pra jogar lá, viado. É pra jogar a roupa dele. Não, pegar assim, sabe? Uma sacolinha na mão e jogar dentro. Não, não, pode deixar aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó, o Tomarco, tiozinho, mude, cara. Senão é a cova pra ele, velho, cara. Ó, o outro tiozinho lá andava cagado também, cara. Eu sou uma cagada pra pegar tiozinho. Rapaz, é que é muita cachaça. Deixa eu ver o negócio que vira pra cá. Muita... Tá derretendo, né? Tá saindo o couro. Tá tomando banho, trincado. Ah, não. Cheio de caca aí, amei. É nada, tá saindo o couro. Só viado, eu tô... Eu tô feio até de roupa, cara. Não sei se vou ter roupa pra emprestar a coisa. E uma camiseta, né, mano? Vou precisar. Vou dar uma camiseta. Essa aqui, ó. É velhinha, mas essa aqui é o trabalho de ir no mato lá. É resina. Não dá nada. Não dá pra velho. Primeiro não tá fedido. Calma pra velho, calção e camiseta. Bom, primeiro eu já vou montar ele se vestir? Não, mas você vai passar pela casa fedendo a bosta? Tem que jogar numa sacola. Acho que eu vou trancar esse quarto aqui pra não sair o cheiro, pode ser? Não, mas vai me deixar sozinho aqui. Vai lá, vai lá. Vai firme lá, trincado. Se você se acostumar com o cheiro de merda, é milho. Ô, velho. Princesa. Vou dar as roupas. Entrega a roupa pra ele. Não dá roupa aqui na sacola. Tá dando talão na... Tá lento na caminhonete. Tiozinho cagou no banco lá, velho. Tira o cheiro de fedor. Uxi. Não, ele cagou aí. Porque não adianta tirar. É caldo de merda, amor. Vai ter que tirar porque ele daí vai pegar sol, vai ficar casco com essa fedor. É caldo de merda. É a situação do vídeo hoje, cara. Você se transformou numa loucura. Pô, mas assim... Agora eu pensando assim, cara, o Tio Rinho vai ter que mudar muito pra não virar morador de rua mesmo. Já é morador de rua. Mas não é fácil, Tio. Ô, bagulho não é. Meu Deus do céu. Não dá pra entrar pra casa. A casa tá cozida, né? Tá bom. Tá bom pra casa. Não, nem vem alocar comigo que eu não tenho. Vamos juntar todo mundo e vamos tirar ele de lá, pelo menos. Pô, é uma merda a mais pedida do universo, né, cara? Tem que abrir. Eu abri com ele não, amor. Não, mas é um cheiro absurdo, mano. Eu nunca tinha... É cheiro de cozimento, né? Fervimento dentro da barriga. Cachaçada e coisa caralho. E agora, amor? O que eu faço? Vou tomar uma vez e tô dormindo fora hoje. Mas não, vamos ter que limpar a casa, né? Fervimento. Gata a situação, por favor. Vai ter que abrir as cortinas pra ventilar. Passar na casa, pegar aqui boa, jogar naquele banheiro todo lá. Um litrão de que boa pra mais. Tem isso já? Tem que ficar esperto pra ver se ele não vai sair de lá e, né... Vou ter que entrar lá. E pegar o meu produto, que eu tenho um produto de cheiro bem bom, e passar na casa toda. Tirar fogo o produto de novo. Pô, eu até foda aqui, né, cara? Eu tudo, porque você não vai se encher no meu ardeiro não. Tudo certo agora? Deu boa lá? Tomou banho? Cagou por tudo lá, homem? Ô, seguinte. Quer dormir na Kombi hoje daí? Hã? Vem aqui pra você ver. Vem aqui pra você ver. Ô, Hércules. Desliga um pouco aí, só pra eu mostrar pro velho aqui. Vem aqui, velho. Vem aqui conversar com você. Deixa eu botar o tiozinho aqui, eu trocar uma ideia com ele aqui, família. Rapidão. Vê a gente ajeita a Kombi pra ele dormir aqui. Chega aí. Senta aí. Cuidado a cabeça aí. Ô, velho, ó. Uh, tá mal? Tá nas últimas? Ô, velho. Tira um soneca aí, ó. Dorme na Kombi, que amanhã eu vou conseguir a casa lá pro senhor. Tá bom? Pode ser ou não? Eu consigo te ajudar. Eu consigo a casinha pra ti lá. Consigo te ajudar ali, né? Mas daí o senhor tem que ajudar nós também, sim. Tipo, caprichar, né? Que que... Pode ser, tiozinho? Tira uma sonequinha aí. Ou se quiser ir buscar teu cachorro de volta aqui, dorme. Eu ajeito pro senhor dormir, pra trago coberto, travesseiro, tudo aqui. Aqui, ó, daí você pode ficar na Kombi aí, tiozinho. Tá bom? A bicicleta pode deixar aí dentro da Kombi também. Se quiser um cadeado ali, te arruma. Beleza, tiozinho? Eu vou tá aqui na frente aqui, daí você pode... Eu vou ajeitar pro senhor dormir ali. Vai pra casa? Vai pra casa? Ah, o cachorro foi lá pra... Acho que foi lá pro terreno. Se quiser ir dar uma volta aí pra achar ele. Mas vem aí, tiozinho. Vem aí o que você quer da tua vida, tá bom? Eu posso te ajudar, mas eu tenho que ajudar também, sabe? Eu consigo a casa lá, sabe? Entendeu o meu lado? Digo assim, ó, amanhã o senhor esteja aqui, pra mim nós ir lá ver a casa e... Se ajudamos. Mas pode ficar na Kombi aí, descansando. Tá bom? Fechou então. É nóis, tiozinho. Pega a bike ali. Nós não vamos pro bar, homem. Chega de bar hoje. Saiu nas últimas? Nossa, eu falo uns três minutos sem respirar. Rapaziada. É... Desculpa, né, mano? Eu não consigo nem passar na porta da minha casa aqui, cara. Não é por frescura, mas... Bah, você coloca no meu lugar agora, né, cara? Não tem o que fazer, mano. Eu falei com o velho ali, ó, velho. Fica na Kombi ali, dorme na Kombi. Já dormia na rua mesmo, dorme na Kombi. Aham. Daí ele deu uma resmungadinha e foi caminhando lá pro bar lá. Foi uma guarda de novo. Mentira. Merda, né, cara? Eu não sei o que eu vou fazer. Mas assim, família, vamos fazer assim, ó. Pra nós não... Eu acho que nada por vão, né, cara? Quem sabe o tiozinho tenha uma chegada chance linda, né, cara? Sim. Né? Então o que eu vou fazer, família? Eu vou... Vou... Vou ajudar os piados a limpar a casa aqui. E amanhã cedo eu dou uma procurada nele, eu sei onde ele tá dormindo agora. E amanhã cedo eu vou lá, converso com ele quando ele tiver sóbrio. Porque também eu fiz merda, né, mano? Eu vi que ele tava bebendo desde cedo ali no bar. E aí trouxe ele aqui pra casa, né, mano? Fiz ele experimentar o desgole que tem ali, ó. Mas é uma tampinha, né? Tipo, não ia fazer nem efeito. E azedou o pé do frango. Então amanhã cedo eu vou lá, vejo o velho, alugo a casinha pra ele. Falo, converso certinho pra ele lá que, né, vai ter que mudar muito. Fechou, minha família? Eu vou limpar a casa pra vocês que já tão me ajudando ali. Aproveitar que eles tão empolgados, vamos tirar as merda aí. Tá sem nem falar. Fechou, minha família? Desculpa aí qualquer coisa. Vou ajudar o velho de novo. Se ele quiser ser ajudado, a gente vai tentar. Fechou? Tamo junto aí. Um abraço. Até o próximo vídeo.